Fala galera do canal! Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de A Estátua de Defensa no canal e hoje vou estar trazendo... É, galerinha, teve uma novidade aí que buffaram muitos personagens aí que vou estar falando sobre estes buffs. Também vou estar trazendo os códigos ativos, né? Os códigos que estão funcionando perfeitamente, que vai ajudar vocês demais a usar, é claro, a ganhar muito Stardust, né? Como vocês viram, eu consegui o Paim, né? Porque vocês têm que fazer muita raid do Paim. É, eu gosto de Paim, que é, no caso, é o raid, um raid que vocês precisam de muita ajuda e eu vou estar fazendo aí muita showcase desse personagem incrível, beleza? Como vocês estão vendo, meu Stardust está no level 77 porque vocês sabem que eu estou focando mais em fazer o Paim. Agora vai evoluir muito mais rápido, né? Então, eu vou falar sobre isso, gente, agora sobre estes buffs que aconteceu hoje na estante, aí, sobre esses correção de efeito, tipo assim, ó, correção de efeito de ataque do Paper Belt, que no caso é o deusa na habilidade, corrigido o efeito do ataque Tempente final, que no caso é o Paim, né? É, que é o Pei, né? Que como vocês chamam? Buff o caminho final, que no caso redução de atraso do novo mapa de ataque e caminho reduzido. Adicionar também habilidades híbrida no World e o Becui, o West Attack. É, o Ítico também agora irá lidar com as chamas negras no estado despertar, no caso, é, aqui, ó, o... esse personagem aqui, gente, peraí, 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 deixa eu pegar aqui, achar aqui, peraí, não, é esse multi, é isso aqui, ó, esse Ítico, esse... agora irá lidar com uma chama negra no estado despertado. O Zoro também, é, de sete estrelas, aprimorado, Buff, é, aprimorado, né? No caso, ele foi aprimorado, o Zoro, agora ficou muito bom. Então, o Zoro, no caso, esse aqui, ó, o Coro F3, ele foi, foi aprimorado. Também, Bufaro, o seis estrelas, a maldição mais forte, Bufaro também, o seis estrelas, senhor vampiro, líder supremo dourado, seis estrelas, aprimorado, no caso, aprimorou, né? Muito bom. Então, o Mikato, que é o Minato, né? De seis estrelas, aprimorado, manto de fera, tigre de flamme, é, gente, tri é o tigre, é, flammejante de seis estrelas, aprimorado, né? Também, Bufaro também, estrela Teglap, é, Tegraple, né? Eu falo pelo nome que tá no jogo, né? Por exemplo, é, é, Sui, depois a alteração de skin para unidade negociável, Bolt 8, alterado de skin para unidade negociável, inseto perfeito de sete estrelas polido. Então, gente, isso foi tudo hoje. Então, no caso, muita gente tava reclamando que tava difícil você fazer a raid aí do, do, do pai, né? Eu chamo pai, né? Do pai, né? Pra quem assiste o anime, vai lá e assiste, porque agora, esse personagem aqui, pra você conseguir fazer, eu tô levando uns deck aqui, que, por exemplo, não é o deck ideal pra fazer muita raid, vou aqui no modo aventura e vou mostrar pra vocês. Rapidão, Marcos Drummond, pronto, só mostrar um pouquinho, só mostrar, tá vendo? Tem aqui, ó, challenge, adventuras, arranges, aí, ó, rage, a droide, sombra island, é, bizarro, aqui, ó, preta, volta, Marcos, aí, pronto, aqui, diz, ó, porque eles mudaram muito, as challenges, aqui, diz, vamos, ó, descer, exigir, raid, 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 vamos subir devagarzinho, bizarro, peace, hell, quay, planeta, marinho, quay, spirit, arruda, demo, mark, raid de corda, sou rude, então, essas raid, ó, tá vendo? Então, é a pente, arruda, esse aqui, que é a nova, então, por exemplo, eu tenho que fazer muita, e fazendo muito com esse, quatro vezes mais XP, vai evoluir muito mais, aqui, também, não está peça, então, agora, a raid ficou muito mais fácil, então, vocês tem que fazer com pain, sem pain, mas, fazendo, como vocês viram, pra quem assistiu o último vídeo de, como, o novo bug, aí, esse bug de você conseguir personagens incríveis, e, sem mais enrolações, sem mais delongas, eu vou falar, sempre, e, vou falar, agora, pra vocês, simplesmente, os novos códigos, e, os códigos ativos, que estão funcionando perfeitamente, os códigos que vão te ajudar, você a ganhar Stardust, a vocês conseguir muitas coisas incríveis, e, a vocês, aí, está, conseguindo os personagens que vocês desejam, os personagens, tipo, tangiro, tipo, pain, tipo, todos os personagens que vocês queira, tipo, é, todos, todos, mesmo, então, catacorrem, e, aí, vai sucessivamente, então, partir o código, vou crescer a tela pra vocês, pra vocês, ver direitinho, e, vocês, usar o código, e, ganhar, muitos Stardust, Stardust, não, né, Stardust, você ganha no Stardust, ganha no, também, no modo, é, no modo, é, no modo, não, aí, no modo, é, porque eu tenho, no modo, simplesmente, PVV, fazendo as opções diárias, e, também, fazendo, deixando, no modo, AFK, né, se você, aí, no primeiro mundo, você, também, consegue fazer, aí, muitas coisas incríveis, então, vamos lá, vamos colocar o código, crescer a tela pra vocês, a partir de agora, então, gente, agora, a tela vai ficar grande, pronto, a tela ficou bem grandinha pra vocês, e, eu vou passar o primeiro código, vocês sabem que, nessa atualização, simplesmente, só aconteceu um código, mas, eu vou estar trazendo todos os códigos que estão funcionando perfeitamente, os códigos que não tiveram funcionando, você já me avisa, aí, nos comentários do vídeo, e, aí, eu vou, não vou trazer no próximo vídeo, beleza, então, o primeiro código, a partir de agora, esse código que eu vou colocar, ele vai te dar 200, é, gente, ó, 200 Stardust, 2.750 gemas, então, esse código, você precisa esperar 30 minutinhos, web, spoke, monte, h, é, web, spoke, monte, t, h, não, monte, né, web, smoke, monte, porque vocês sabem que, agora, essa atualização, aí, veio, aí, de Halloween, vocês sabem que nós digitamos, aí, no Halloween, vocês sabem que o mapa inteiro veio do, no modo Halloween, né, já, aí, pra, em comemoração, Halloween, já colocaram, aí, web, spoke, monte, vamos colocar, mais um código, pra vocês, mais um código, top, zea, pra vocês, coloca, aí, meu, update, code, meu, update, code, um, code, fenomenal, sensacional, espetacularmente, muito bom, e, que vai te ajudar, demais, então, meu, update, code, mais um, código, incrível, vamos lá, mais um, e, o código, meu, update, code, te dar, 100 segundos, tardante, e, agora, o único, o outro, código, que, tá funcionando, perfeitamente, new road 2, então, são, três, coisas, que, tá funcionando, perfeitamente, que, vai, te ajudar, demais, a, vocês, a, upar, a, vocês, conseguir, coisas, incríveis, e, a, quer dizer, coisas, incrível, que, eu, falo, é, conseguir, os personagens, que, vocês, tanto, ao mês, eu, estou, com, 1894, agora, gente, 800, 1900, 800, 1894, é, isso, aí, e, 11 mil, gemas, falar, em, 11 mil, gemas, eu, só, vou, clicar, aqui, em, sumo, vamos ver, qual, é, o personagem, que, está, na, loja, é, outro, personagem, que, eu, não, tenho, que, é, o, boldly, 5, eu, vou, diminuir, a, tela, para, vocês, agora, sim, boldly, deixa, eu, ver, se, eu, tenho, esse, aqui, b, o, então, vamos, lá, b, o, l, pronto, vamos, colocar, sim, boldly, 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 vocês, ter, acho, que, não, tem, gente, é, o, boldly, alternativa, é, outro, personagem, novo, então, já, vamos, clicar, em, especial, sumo, deixa, eu, ver, quantos, 37 minutos, para, tentar, conseguir, vamos, tentar, aqui, deixa, eu, ver, se, eu, já, consegui, de, primeira, mão, não, consegui, vamos, apertar, muitas, vezes, já, para, aparecer, pronto, agora, nessa, atualização, também, também, veio, isso, né, gente, isso, ajudou, demais, vamos, lá, deixa, eu, ver, se, eu, consegui, não, consegui, vamos, será, que, vai, ser, um, pitch, ou, não, deixa, eu, ver, não, foi, ainda, esses, personagens, que, eu, não, consegui, eu, já, coloco, aí, um, personagem, personagem, eita, parei, deixa, eu, tá, do, rock, parei, vamos, lá, mais, uma, tentativa, hum, rápido, gente, tá, bem, bugado, aqui, aí, já, consegui, ele, ó, não, precisou, no, pitch, ó, só, abri, só, consegui, 50, vezes, de, 10, então, eu, gastei, basicamente, 900, mais, 900, cinco, vezes, de, 900, isso, tá, de, boa, então, já, consegui, o, personagem, novo, vamos, tirar, aqui, o, pai, né, o, pay, e, vamos, colocar, esse, personagem, aqui, rapidão, chovei, até, para, pronto, vamos, clicar, rapidão, aqui, o, pay, já, vamos, colocar, ó, tá, vendo, agora, ó, bom, vamos, colocar, aqui, pronto, coloquei, já, vamos, clicar, equipar, sem, vaga, disponível, vamos, tirar, o, pain, que eu, falei, que é, diz, que eu, falei, eu, nem, equipar, ok, vamos, equipar, aqui, já, vamos, colocar, o, cadeadinho, já, vamos, é, que, passará, que, eu, consigo, alimentar, selecionar, esses, pesos, 146, nossa, senhora, então, vamos, clicar, aqui, recente, aplicar, apliquei, e, agora, vamos, apagar, tirar, todos, esses, personagem, em, recente, não, que, boa, tira, boa, pronto, agora, vai, você, vai, você, vai, você, vai, você, vai, você, pra, nós, diminuir, um, pouquinho, esse, inventário, né, porque, tem, muitos, personagens, que, a gente, veio, muito, igual, esses, personagens, que, vai, por exemplo, é, não, vai, implicar, em, nada, não, vai, atrapalhar, em, nada, né, se, eu, tirar, pronto, vamos, colocar, até, o, level, que, eu, puder, pronto, e, vamos, fazer, tipo, uma, showcase, galerinha, desse, personagem, aí, se, vocês, querem, que, eu, trago, uma, showcase, desse, personagem, Bolt, vou, trazer, no, próximo, vídeo, aí, pra, vocês, então, lembrando, que, esse, é, eita, deixa, eu, ver, aqui, peraí, deixa, eu, cancelar, aqui, um, pouquinho, deixa, eu, ver, qual, personagem, seis, estrela, que, tem, aqui, não, tô vendo, nenhum, personagem, seis, estrela, aqui, vai, que, eu, tira, errado, pronto, eu, acho, que, não, tem, né, só, tem, cinco, estrela, aqui, mesmo, então, tá, certinho, que, às, vezes, a, gente, tira, um, personagem, que, a, gente, não, não, deseja, né, e, aí, complica, a, gente, pronto, é, isso, mesmo, porque, esses, personagem, alimentar, confirmar, cinco, aqui, ó, vinte, personagens, cinco, estrela, agora, não, tô entendendo, porque, ele, fala, de, seis, estrela, quer ver, ó, e, o, abselec, vinte, ó, vinte, pronto, aqui, ó, vai, 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 pronto, vamos, ver, será, que, não, acredito, vamos, ver, aqui, então, ah, não, o, o, Tepete, tá, aqui, que, é, o, personagem, o, pai, esse, aqui, também, tá, mil, trezentos, dezesseis, tá, tudo, completo, deixa, eu, ver, aqui, o, personagem, aqui, deixa, eu, explicar, aqui, aplicar, a, raridade, aplicar, deixa, ver se eu, tirar, algum, personagem, por exemplo, não, deixa, eu ver, aqui, um, último, 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 porque, eu, tenho medo, galerinha, será, que, eu, tirei, um, último, se eu, tirei, complicou, com certeza, não, então, é, isso, se, vocês, quer, que, tira, uma, sua, case, desse, personagem, novo, aí, que, eu, peguei, comentário, nos comentários, deixa, o, like, compartilha, se, se, quer, no canal, ativa, o sininho, e, valeu! Tchau, tchau!